É o comando CGA, caralho, é a remoçada, a mais quebida de Belém, tem que respeitar Quando a daula se abre, o leão vai se saltar, quem comanda em Belém é a remoçada CGA No ritmo do funk, nosso elenco é mais forte, o pilão trapeja ele, quando vê a maior do nosso Desde 89 a Nani deu ela do ar, dominamos ponta a ponta, somos todos CGA A tal DFG gay, a gente exterminou, roubamos a fachada gay, da água branca dá horror Nosso bonde tá unido, ponta a ponta é só leão, chama e o tanque de guerra, foi rolar destruição Água cida em trocamento, o Nair Júlia Cefé, a sala e água branca, faz horror, volta de ré Com o comando Aura, o distrito imaguarim, leve Lândia, chegue em peso, tamo pronto pra invadir Chegou Curuzamba, o centro é tradição, toma a camisa dos bichos, pra fazer pano de chão E o comando feminino, tá ligado é só lazer, pega as cruxas da horror, e espanca até morrer Na praça da matriz, é nossa concentração, dia a dia na ativa, não se cria alemão E pra finalizar, vai tremer aqui bancada, quando o soco do top, te desmaiar da porrada Bomba caseira, derruba aqui bancada, é moça da CGA, é o bom de bom de porrada Bomba caseira, derruba aqui bancada, é moça da CGA, o bom de bom de porrada É o comando CGA, caralho Bomba me batir Bomba me batir Quando a jaula se abrir, o leão vai se soltar, e comanda em Belém, a remoçada CGA No ritmo do funk, nosso elenco é mais forte, o pilantra pede a rede, quando vê a maior do nosso Desde 89, a Nani deu ela do ar, dominamos ponta a ponta, somos todos CGA A tal DFG gay, a gente exterminou, roubamos a fachada gay, da água branca dá horror Nosso bonde tá unido, ponta a ponta é só leão, se amai o tanque de guerra, foi rolar destruição Água cida em trocamento, o Nair, Juliá, Cefé, a tala e água branca, faz horror voltar de ré Com o comando Aura, o distrito em Maguari, leve Lântia, chegue em peso, tamo pronto pra invadir Chegou Curuzamba, o centro é tradição, toma a camisa dos bichos, pra fazer pano de chão E o comando feminino, tá ligado é só lazer, pega as cruxas da horror, e espaca até morrer Na praça da matriz, é nossa concentração, dia a dia na ativa, não se cria alemão E pra finalizar, vai tremer aqui bancada, quando o soco do toque, desmaia da porrada Bomba caseira, derruba aqui bancada, é moça da CGA, é um bom de bom de porrada Bomba caseira, derruba aqui bancada, é moça da CGA, é um bom de bom de porrada É o comando CGA, caralho Bomba me bate Bomba me bate